Dois caminhões colidiram no final da tarde desta quarta-feira na BR-280 em Araquari, no norte catarinense. Um dos caminhoneiros ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo pelos bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 17 horas. Após receber os atendimentos iniciais, o motorista foi encaminhado ao Hospital São José, em Joinville. Assista os vídeos. É, na BR-280 aí quem passou, passou, agora não passa mais, trancaram tudo aí, ó. Porrada aqui antes do Poço Sinuelo, antes do Don Viglo, passando o Poço Sinuelo. E aí E aí E aí E aí E aí